E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a nova bateria para sistema off-grid. O que é que ela tem de tão especial em comparação às outras Live PO4 que a gente já tem instalada no sistema que vocês já conhecem? Vocês vão ver já já, vou falar dessa bateria na bancada, mostrar um teste para vocês e algumas características dela. Mas antes de ir lá para a bancada, quero te avisar, hoje é o último dia de Black Friday aí no AliExpress e na Kimbo com preços especiais, inclusive dessa bateria, dessa nova bateria. Dá uma conferida aí nos links na descrição do vídeo. Inversores com estoque no Brasil, zero taxa, baterias especial para o off-grid e todas as linhas de bateria da Kimbo com desconto especial na descrição do vídeo. Não deixa de conferir. E inversor híbrido, montei aqui, estou começando a montagem, vai ficar funcionando aqui os dois sisteminhas. Tem inversor híbrido com estoque no Brasil, zero taxa, também dá uma conferida. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. Não deixe de visitar as galerias de vídeo aulas gratuitas sobre energia solar, off-grid, montagem, manutenção, dicas, notícias e tudo mais. E gostando aí das aulas gratuitas. O canal Não Vende Cursinho traz conhecimento gratuito para todos os amigos. Energia solar para todos de forma fácil e simples. E gostando das aulas, taca o like, taca, 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 taca o like. Não esquece de tacar o like, não. E você, amigo, membro do canal e que ainda não é membro, deixa eu botar essa bateria aqui. Não esqueça, você é membro. O sorteio desse inversor híbrido, falta um mês. É agora, final de dezembro. Para participar, tem que ser membro. Quando você for membro, vai ter um post lá para você escolher a centena. Tem muito membro que não escolheu a sua centena. Vai deixar de participar do sorteio do híbrido. 24 volts, entrada e saída 220, 3.000 VA, acho que dá uns 2.400 watts aí, nominal. Um belo inversor híbrido. Vai receber em casa, sem custo nenhum, gratuito. Se o endereço for atendido pelos correios. Se não for, não tem o que fazer, não. Vai receber em casa. Basta ser membro aí do canal. Você ajuda o canal para continuar ajudando, trazendo aulas gratuitas para todos vocês. E ainda participa de algum sorteio. Quando termina esse sorteio aqui, já vem um logo em seguida. E depois um super outro sorteio que vocês vão amar. Dependendo aí, qualquer coisa a gente antecipa o sorteio pancadão que vem aí mais rápido. Mas aí a gente vê. Vamos primeiro sortear esse aqui. Se torne membro. Como é que você se torna membro? Na página principal do canal, você tem aqui. Seja membro. Vai ser 7,99. Um picolé por mês. Nem o picolé está às vezes custando mais 7,99. Um picolé bom. Às vezes já está 9,10 conto. 7,99. Você ajuda aí o canal. E ainda participa do sorteio. Agora vamos para a bancada ver essa bateria da Kingdow. Vejam pessoal, como eu falei, essa é a nova Ever da Kingdow. Célula de 105 amperes. E a diferença da antiga Ever. Também 100 amperes que dá 105. 100 amperes que dá 105. Eles já anunciam como 105. Na verdade 105, que acho que dá 108. A diferença dela é a descarga. Essa tem pico de 2C. Ou seja, 200 amperes. E essa tem pico de 1C. Ela é achatada, maiorzinha, quando coloca em pé. E a gente vai fazer agora o teste de capacidade real. Vamos aí testar e depois a gente volta. Eu coloquei uma descarga aí de 20 amperes. E vamos meter bronca. Vai descarregar até 2,5 volts. Ou seja, 100% aí da capacidade da bateria. Vamos lá. Descarregando a 20 amperes por hora. Vamos aguardar o resultado. Vejam, pessoal. Só para vocês compararem aqui as baterias. A Ever comum, que vocês já estão acostumados aí na Kingbun. E essa nova Ever, a 3C. Vamos ver aqui algumas medidas e o peso. Vamos ver se tem diferença aí na massa, no peso da bateria. Deixa eu botar aqui em pézinha. Para vocês verificarem. Não é mais fina e é maior. Agora vamos para o peso. Essa aqui mais baixinha. 1,978 gramas. Vamos ver essa altinha aí mais fininha. 1,982 gramas. Praticamente o mesmo peso. Só aí a distribuição e a química diferente. Essa aqui, 105 nominal. Sem nominal, na verdade. Dando 105, 106. Essa 105 nominal. Dando 110 a 115. Essa aqui dando picos de 200 amperes, 2C. E essa dando picos de 3C, 300 amperes, 300 e poucos amperes aí para usar no off-grid. Com uma pequena vantagem de picos. Momento aí de partida de motores, tudo. Você tem uma folga maior com esse novo tipo de baterias aí da Kingbun. Que ela está trazendo, essa Ever 3C. Uma vantagem aí nos picos. Quem tem aí motores de partida no seu sistema off-grid. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Como é que está? Com quantas horas? 4 horas e 7 minutos. Já drenou 82 amperes. Estamos ainda com a tensão de 3.240 volts. Drenando ainda 19, 20 amperes por hora. E vamos aguardar aí para ver a capacidade máxima dessa nova célula 3C, Ever 3C da Kingbun. Vamos lá, pessoal. Conferir aqui a capacidade máxima dessa nova bateria da Kingbun, a Ever 3C capacidade. Como eu disse, uma correçãozinha. Ela é 105 nominal, entre 110 a 115. Então, essa deu 111 amperes hora de capacidade. Ou seja, mais uma vez, uma bateria com capacidade nominal maior do que anunciada. Anunciada entre 105, ela é 105 nominal. E, fala lá que dá entre 110 a 115, realmente bateu 111 amperes hora. Essa bateria da Kingbun, Ever 3C. E hoje, aí, super promoção. Não esqueça de visitar esse link aí na descrição do vídeo. Chegou, 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 meu povo. Olha a bichona aí. A bateria, a nova bateria da Kingbun. Ever 3C. 300 e pouca amperes de pico nessa bateria. Vou aí para o off-grid. Para sustentar grandes picos de potência aí dos motores na hora da partida. Olha. É maguinha e altinha, bichinha. E hoje é o último dia do Black Friday. Aproveite aí essas promoções. Dá uma verificada. Tem um link do Black Friday do Amazon. Tem inversores com estoque no Brasil, como eu disse. Soft grid comum. Tem híbrido. Zero taxa. Taxa, ele não vai pegar nenhum centavo desses híbridos no estoque no Brasil. Vamos lá. Vamos ver quem foi. O seu primeiro, deixa eu botar a bichona aqui. Com o símbolozinho da Kingbun. E, rapaz, esqueci de uma informação importante. Se eu não dei lá no início do vídeo, vou falar agora. Essa aqui, a caixinha dele aqui. Eles declararam 25 mais 4 de frete, 29 dólares. Isso foi zero taxa. Muita gente aí. É, não sei o que, não passa mais nada sem taxa. As últimas 8 baterias minhas só taxaram a grandona. A jumentona que é essa aqui. Só as outras passaram. Só essa jumentona que não teve jeito. 230 amperes. Quantos quilos? Uma porrada de quilos aqui nessa bicha. Aí não teve jeito. Essa aqui, uma bateria que custou mil pontos. Foi taxada em 170 e poucos reais. Mas pelo peso não tem jeito. As outras 7 milhinhas. Esse estilo aqui, de 105, foi zero taxa. Vamos pro sábado. O carbo aqui fala. Nosso amigo Franco Winkler. Alvorada, no Rio Grande do Sul. Nosso amigo Sérgio. Sérgio Jariquemes. Bondônia. Chega, chega, chega. O membro do canal, olha. Ele já escolheu a centena. E você, membro do canal, quem ainda não escolheu? Tem lá, olha. Tem lá publicações na página principal. Você vai lá. Tem lá as postagens. Aí você entra e tem as postagens exclusivas do membro. Aí vai mostrar essa postagem com a foto desse inversor. Aí você vai lá escolher a centena. Dá uma olhadinha. Não pode escolher a centena repetida, não. Passa o oito. São mil. Dá pra mil combinações, né? Não vai repetir a do colega. Olhou ali, abriu a listinha. Ah, eu quero 500 e não sei quanto. Olhei por cima. Mas não escolheram não. É meu. Aí o outro que foi escolher, já dá uma olhadinha. Tá tranquilo. Com agora mil números pra escolher. Nosso amigo Ronaldo Gou. Lá de Curitiba, no Paraná. Cheio, cheio, cheio. Nosso amigo Eder de São Paulo. Cheio, cheio. Gente, salve. Nosso amigo Anderson Azevedo Leite, de Feira de Santana, na Bahia. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo Luiz, Luiz Hernani, Luiz Hernani. Não, Luiz não sei o que, de Via Mão, no Espírito Santo. Leite, Luiz não sei o que. Eu anotei minha letra tão feia que eu acho que é... Depois eu corrijo no próximo salvo o nome do amigo. É Luiz lá de Via Mão, no Espírito Santo. E nosso amigo Paulo de Brasópolis, Minas Gerais, também membro do canal. Um grande abraço a todos vocês. Só uma explicaçãozinha, pessoal. Muitas mensagens por dia estão chegando, graças a Deus. Nos comentários, às vezes, eu vou, entro no trabalho. Aí tem ali 100, 200 mensagens. Quando chegar aqui, para gravar o vídeo, já no final do dia, eu olho, tem 500, 600 mensagens. Não consigo. É impossível. Por isso que é importante. Se você quer passar algum recado, a chance de eu conseguir responder alguma coisa é no último vídeo. E eu também não consigo mais responder todas as mensagens como eu fazia antigamente nos vídeos. Então, uma chance maior de pegar vários comentários primeiros, vários aí no vídeo mais novo. E os vídeos antigos ficam muito difíceis, porque toda hora, quando eu atualizo a página, já aparece mais 200, tantas mensagens aí. Não tem como, é impossível. Nem que eu ficasse o dia todo no computador e eu ia conseguir responder. E é uma explicação aí para vocês. Me perdoe, mas humanamente eu não consigo. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.